Santo Odilon de Cluny, o arcanjo dos monges, desperta a imaginação ao transportar-nos para Borgonha, na França, em tempos medievais. Lá, o mosteiro de Cluny erguia-se majestoso, banhado pela luz dourada do sol poente. Nasceu na Alvérnia, por volta do ano de 962, numa família de elevada linhagem e ascendência principesca pelo lado materno. No entanto, o nascimento ilustre não livrou o bebê das desditas deste vale de lágrimas. Terceiro filho de Berald, conde de Mercoeur, e da não menos nobre Gerberge, foi vítima de uma grave doença que o deixou paralítico. A duras penas conseguia mexer as mãozinhas e os pés. Todavia, um alto desígnio pairava sobre aquele menino. Estava ainda nos primeiros anos de sua infância quando, durante uma viagem, a família o deixou junto às bagagens, diante de uma igreja dedicada à Virgem Maria, enquanto se reabastecia de víveres. Nessa ocasião, sentindo uma misteriosa inspiração para entrar no recinto sagrado, ele arrastou-se como podia até a porta e, com comovedora pertinácia, conseguiu chegar ao altar dedicado à Rainha dos Céus. Ali agarrou-se a toalha que o cobria, na tentativa de ficar de pé, e, de repente, eis que sentiu penetrar em si uma força miraculosa. Estava curado. Esse prodígio foi o início de um relacionamento entranhado e filial com a Mãe de Deus, que perdurou por toda a sua vida. Mais tarde, quiçá para confirmar sua gratidão, consagrou-se a ela como escravo, singindo o pescoço com uma corda, cuja ponta depositou aos pés de uma imagem de Maria, recitando uma piedosa fórmula de oferecimento. A partir desse instante, comenta Dom Jacques Orlier, Odilon não é mais homem livre, ele acabava de adar-se à Nossa Senhora, como outrora tantos outros alienavam sua liberdade nas mãos de um senhor. Adiantava assim, de algum modo, a escravidão de amor à Nossa Senhora ensinada séculos depois por São Luís Maria Grignion de Montfort. Sua frágil saúde não lhe permitiu seguir a carreira das armas, como era costume entre os nobres da época. Ingressou, então, na ilustre escola de Saint-Julien de Brioude, de cujo capítulo se tornou cônigo. Porém, um encontro fortuito com São Maiel, abade de Clune, determinaria seu destino, seria monge naquela abadia. Deus abençoou desde o primeiro momento esse feliz encontro e uma profunda amizade os uniu para a vida e para a morte. O jovem Odilon, de apenas 26 anos, inclinava-se como um filho anti-venerável figura do abade octogenário, de quem se tornou discípulo. Ao ingressar no noviciado, o único desejo de Odilon era dedicar-se por completo à vida contemplativa. Seus anseios foram coroados com as bênçãos da providência, pois não havia naquela casa de oração monge mais humilde do que ele, mas afeito aos trabalhos árduos, aos sacrifícios penosos, à prece e ao recolhimento com maior compenetração. Quem dele se aproximava, mesmo sem dirigir-lhe qualquer palavra, logo se sentia convidado a crescer no amor a Deus. A alma desse despretensioso cluniacense parecia ter sido modelada desde o nascimento de acordo com os preceitos da regra, e nela reluzia todo o ideal beneditino. Seus irmãos de hábito, admirados e felizes pelo privilégio de gozarem de sua companhia, eram unânimes em reconhecer nele a perfeição da vida monástica. Essa opinião era compartilhada por São Maio, que o elegeu para seu sucessor. Quando este faleceu, no ano de 994, a pesada cruz do governo da Abadia recaiu sobre os jovens ombros de Odilon. Com o passar dos anos, a reputação de Odilon cresceu, e ele foi escolhido como Abade do Mosteiro. Sob sua liderança sábia e compassiva, Cluny tornou-se um refúgio para os necessitados e um farol de esperança para todos que buscavam a Deus. No entanto, foi a devoção de Odilon às almas dos fiéis falecidos que o tornou verdadeiramente lendário. Ele instituiu a celebração do Dia de Finados, uma ocasião solene em que os vivos poderiam orar pelas almas dos seus entes queridos que partiram. A cada ano, no Dia de Finados, as velas eram acesas e as preces elevadas aos céus, enquanto Santo Odilon conduzia seus irmãos em uma liturgia de esperança e consolação. Sua compaixão e sua fé inabalável inspiraram milhares ao redor do mundo. O falecimento do Abade é descrito com piedosa unção por Jotsaud. Narra ele que, mesmo sentindo-se enfraquecido, o ancião de 87 anos empreendeu em outubro de 1048 uma viagem até o Mosteiro de Solvigny, onde, apesar da crescente debilidade, continuou exercendo suas funções com perfeição. No último dia desse ano, sua saúde dava mostras de estar chegando ao fim. Mesmo já prostrado no leito, pediu para ser conduzido até a igreja, a fim de recitar vésperas com a comunidade, e ainda encontrou alento para entoar os salmos. O Santo Abade avançava de encontro à morte com sua natural e nobre firmeza. Horas depois, na madrugada de 1º de janeiro de 1049, entregava sua alma a Deus. Sem estremecimento, sem agonia, seus olhos se fecharam docemente e ele adormeceu na paz. Hoje, a história de Santo Odilon de Cluny vive através das tradições da igreja e da devoção dos fiéis. Seu exemplo de amor e serviço continua a nos guiar, lembrando-nos da importância de cuidar uns dos outros e de confiar na misericórdia de Deus. Oração a Santo Odilon de Cluny Glorioso Santo Odilon de Cluny, Arcanjo dos monges e amigo dos fiéis, interceda por nós diante do trono de Deus, com sua humildade e sua devoção sem igual. Santo Odilon, que em vida dedicou-se ao serviço dos necessitados e à oração incessante. Ajude-nos a encontrar a paz e a esperança em meio às tribulações deste mundo. Que sua vida de virtude e sua devoção à Santíssima Virgem sejam para nós um exemplo luminoso de como viver em comunhão com Deus e servir nossos irmãos com amor sincero. Ó Santo Odilon, que instituiu a celebração do Dia de Finados, guie-nos em nossa jornada espiritual e ajude-nos a lembrar sempre dos que partiram desta vida em comunhão de oração. Que possamos, como você, viver com humildade e confiança na providência divina, buscando sempre o bem dos outros e a glória de Deus em todas as coisas. Amém. Hoje na história das santidades, somos envolvidos pela inspiradora vida de Santo Odilon de Cluny, o Parcanjo dos monges. Sua história nos ensina a importância da humildade, da devoção e do serviço desinteressado aos outros. Que possamos nos inspirar em seu exemplo de amor e compaixão, lembrando-nos sempre de buscar a santidade em nossas próprias vidas. Compartilhe esta mensagem e deixe seu like para espalhar a luz e a esperança que Santo Odilon nos oferece.